Jornal da Manhã. Felipe Alves, e aí o Alejandro já colocando a bola na marca, pode ser o gol para colocar o Atlético à frente do placar de novo. Alejandro, responsabilidade dele, garoto Alejandro, autorizado, ele bate de pé direito, Alejandro correu, bateu, pegou Felipe Alves. Alves, bateu no canto esquerdo o Alejandro, Felipe Alves adiantou, adivinhou, se esticou, pegou o goleiro do Fortaleza, Washington. Vai mandar voltar. Mandou voltar, né Washington? Washington, ouviu alguma coisa do VAR, ouviu o VAR e vai soltar um cartão amarelo aí, Washington. Amarelo para o Felipe Alves, a árbitra ouviu ali alguma instrução do árbitro de vídeo, volta ali, é cercada pelos jogadores do Fortaleza, e está mandando voltar a cobrança. O amarelo aplicado para o goleiro do Fortaleza, muita pressão para cima dela nesse momento, mas vai ter de novo a chance da cobrança, o Galo. Olha, tirando a parte, se o VAR é bom, é ruim, não estou entrando nesse mérito não. Sempre a justiça tem que prevalecer. Mas o jogo fica uma bagunça de vez em quando com o VAR, né Isabelle? Fica, né? A nova regulamentação é que o goleiro, ele tem que estar com pelo menos um pé na linha, né? Na hora da cobrança. E geralmente quando o goleiro não segue essa instrução, né? Ele leva o amarelo. Então, o VAR deve ter visto, né? A cobrança, viu a cobrança de pênalti, indicou para a Edna que ele deve ter se adiantado. Então, na cobrança, e se adiantando, ele leva. A gente está passando por novas regras no futebol. E essa regra que abarca o goleiro na cobrança de pênalti é uma regra muito clara. E a árbitra, o árbitro, a arbitragem ela tem dito, né? Em todos os jogos, sempre dito para os goleiros. Tanto que a gente viu, quando foi com o Cleiton, a Edna chega para dar uma instrução para ele. Deve ter dito também com o goleiro do Ceará, com o goleiro do Fortaleza, porque é uma nova instrução, é uma nova regra. E tem que seguir. Então, deve ter se adiantado. Se ela der o cartão amarelo para ele, nem tão, é porque o erro foi do Felipe Alves e volta. Não tira a boa defesa do Felipe no primeiro pênalti e também não tira a falha do Alejandro. Agora, uma nova chance para o galo. Não dá para perder um raio, não cai duas vezes no mesmo lugar e, Léo, se caiu, aproveita. É, e mudou aí o batedor, né, Washington? Mudou. Aquilo que a gente disse, o Alejandro foi para a cobrança um pouco inseguro. Agora, o Luan colocou a bola na marca, vai de novo a Edna conversar com o Felipe Alves, dizendo, ó, se adianta não. O Luan vai para a cobrança agora. Fica de olho aí, viu, Washington? Deixa ele adiantar, não. Tem pênalti aí, favorecendo a equipe do Galo. Luan vai para a cobrança de novo. É cobrança do Galo mais uma vez. Quem sabe agora, para ficar bonito no placar de novo em Galo. Luan vai para a cobrança. Luan vai vir para a cobrança no pênalti, favorecendo o time do Galo. Expectativa de novo na Arena Independência. Luan bateu. Pegou o Felipe Alves. Incrível. O goleirão Felipe Alves está impossível, Washington. E dessa vez do outro lado. O Luan foi para a cobrança, mandou para o lado direito. O goleiro Felipe Alves, com tranquilidade, foi para a defesa. A bola batida, rasteira, perde a segunda chance. O Galo, na cobrança de pênalti, a defesa do goleiro Felipe Alves, que agora cai dentro da grande área. Diz que está sentindo uma contusão na parte posterior da perna direita. Fez a defesa pela segunda vez. Desperdiça o Atlético.